Em seu extenso currículo, Karina Oliane, a médica de aventura, atleta, palestrante e apresentadora de TV, possui muitas conquistas e realizações pioneiras. Aos 12 anos, já tinha saltado de paraquedas e concluído seu curso de mergulho autônomo. E de lá para cá, a moça fez quase o impossível para a maioria das pessoas. Além de ganhar diversas competições dos esportes mais variados, Karina ingressou na Faculdade de Medicina para trabalhar com emergências e resgates. Com isso, conquistou o título de primeira médica brasileira especialista em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. E em 2007, fundou com o sócio a Medicina da Aventura, entidade que tem como principal objetivo divulgar esse novo conceito no Brasil. Ao mesmo tempo que tudo isso ocorria, Karina ingressou na TV como apresentadora de programas esportivos e não parou mais, protagonizando diversas séries e documentários. visitou lugares extremos. Entre todas essas aventuras, uma das mais marcantes foi sua expedição ao topo do mundo, chamado Everest, sendo sucesso de audiência. E agora acaba de inserir mais uma vitória para sua carreira e vida pessoal, ao ser convidada a carregar a tocha olímpica em bonito Mato Grosso do Sul, representando com orgulho o Brasil durante o revezamento no aquário natural. A condução da chama foi subaquática, tornando o momento ainda mais especial e único para Karina Oliani, que ficará marcado na história. Quando eu recebi o convite para carregar a tocha, é um objeto de mais ou menos 70 centímetros que existe há séculos e ele representa a mesma coisa para todas as populações, para todos os países que ele passou. Ele representa dedicação, treinamento, garra, esforço, abdicação, porque a gente não faz ideia do que esses atletas tiveram que abrir mão do lazer, de ficar com a família, ou então de comer alguma coisa que eles gostam, porque um atleta precisa de muita disciplina para chegar e estar entre os melhores do mundo. Tem 6 bilhões de pessoas nesse planeta e para você chegar no Olimpo, né? Realmente você tem que ser um ser humano muito especial e se dedicar demais, porque não adianta só você nascer com talento e não ter dedicação e esforço que você também não chega até aqui. Então essa tocha, para mim, ela representa a superação do limite humano. É onde os seres humanos conseguem levar um pouquinho mais aonde a gente pode chegar e até onde a gente pode ir.